E aí galera beleza o vídeo hoje aqui ó xiaomi note 10 a gente vai dar uma olhadinha nesse aparelho e falar um pouquinho sobre o aparelhozinho redmi note 10 aqui e aqui também não tem lacre essa versão aqui é 64 com 4gb 64gb de memória interna com 4gb de ram lembrando que esses modelos aqui para mim do xiaomi foi o mais bonito que eu já vi lembrando que do xiaomi redmi note para mim é um dos mais bonitos acertando para o que interessa caixinha aqui para cima caiu esse papel a gente tava aqui ó certo de cara aqui 6.43 amoled certo carregador de 33 watts bateria de 5.000 o Snapdragon 678 a câmera 48 Megapits quad câmera eu particularmente eu não vi vantagem aqui não nesse processador 678 não deveria ter vindo um 730 720 678 meu ponto de crítica esse aqui ó sempre vai ser certo vamos para o que interessa deixa ele aqui dá uma olhadinha aqui na caixa eu acho que não vem nada né mano nessas caixinhas eu não cadê aqui tá pesado tá pesado já vinha para remoção do chip caposa ó veio a capinha veio a capinha aprendam aprendam empresas manda capinha bro manuais que isso aqui é coisas que ninguém lê né o carregador acabou a pontazinha tipo a outra ponta tipo c ó vermelhinha e daqui o cabeção de aqui ó dentro também tem a detalhes vermelho né e é um carregador de 33 watts certo mais nada né que eles não mandam aqui tá olham né que eles já ela tem aí o que vocês não tá bonita não ela azul caminhozinho então em a internet a Jeff Rocha é um e aí é um e aí ó ó e né que eu tenho suave em sair eu dou esse aí ó e aí ae e ai que já chora só e lembrando que esses modelos de aparelho são muito só um pouco não são muito bonita e eu particularmente acho muito bonito bloco de quatro câmeras certo aparelho aqui ligando câmera frontal parte de baixo saída de som entrada do carregador microfone entrada para fone de ouvido desse lado que a gente tem o leitor digital no botão certo e o botão liga e desliga aqui em cima o botão de volume na parte de cima saída de som sim ele é estéreo o infravermelho e mais um microfone esse outro lado aqui a gavetinha para o chip lembrando que é dois chips mais cartão de memória é triplo parte traseira como vocês estão vendo o aparelho é muito bonito parece uma coisa um aparelho top de linha muito bonito aqui atrás redmi certificado aqui câmera né a primeira câmera dele aqui a de 48 megapixels a ultra wide dele aqui é de 8 e mais duas câmeras de 2 uma macro e uma para fazer o modo de esfoque flash led e esse detalhezinho aqui ó ultra câmera premium deixa eu ver se a câmera consegue pegar o salto vou configurar aqui o aparelho e volto já e pronto o aparelho aqui configurado deixa eu só colocar aqui minha senha rápida então para testar aqui para você só um dois três coloquei um dois três coloquei você vê que é rápido né é bem rápido ó bem rápido desbloqueio as câmeras como eu falei você pode vir aqui na câmera clicou aqui ó você tem zoom até 10x a câmera principal aqui câmera ultra wide aqui a aquela câmera pequena para fazer o modo de esfoque certo foco aqui desfoca lá no fundo foca lá desfoque aqui na frente e a outra câmera é para fazer o modo macro e tirou uma olhadinha aqui em cima se encontrou a câmera macro aqui ó câmera macro aqui em cima ó certo e aqui é para fazer aquela foto bem de perto só que só é dois megapixels é muito pouco mas ela te dá uma qualidade boa tá vendo ó é mas câmara de dois megapixels não curto não a câmera normal ó ea câmera frontal deixa eu ver aqui quantos megapixels frontal a tela super moleque de câmera ó 48 mais oito dois e dois tá certo câmera frontal de 13 megapixels oi ea bateria deste rapaz 5.000 milhão péreo mas assim como é só um box de primeiras impressões eu falo para vocês que o aparelho é bem bonito vou colocar aqui a capinha que vem com ele e ela é bem apertada e essa capinha é bem apertada é para não sair mesmo e não tirar beleza do aparelho esse bloco de câmera aqui eu acho muito bonito e é um aparelho que carrega rápido né carregador 133 watts e eu vou usar ele uns dias para saber se esse processador 778 vai dar bom ou não certo é mas ele foi lançado por novecentos e oitenta e nove reais menos de mil reais muito muito barato pelo que ele oferece certo você importando ele por esse preço você paga mais uns duzentos de taxa ele vai ficar por mil e cem mil e duzentos mil e duzentos reais mil e duzentos reais no aparelho desse aqui é um ótimo preço pode ter certeza vale a pena sim demais vale demais você pegar esse xiaomi o note 10 e lembrando que e os dois anos ele vai te deixar na mão porque esse processador 678 não é aquela coisa não a gente já tem processador 730 720g 765 g a gente já tem os aparelhos bem mais mais atualizados porém bem mais caros não esqueça deixa o like se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu